O Teu Poder Supremo Ó Rei dos Reis Remove os tropeço aos Teus fiéis Só Tu me podes conduzir ao lar de amor És ponte de toda força Firmeza e vigor Em Teu bendito nome Ó Redentor Por Deus é recebido O meu clamor Meu ser entrego Todo a Ti Ó Salvador Meus olhos a Ti Levanto Atende-me Senhor Agrava-se a batalha Aqui meu Rei Mas sempre estás comigo Não temerei Dei a armadura divinal Me proverás Ao fim na eterna glória Tu me receberás Ao fim na eterna glória Tu me receberás Dei a armadura divina 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 Se inscreva no canal.